Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje responderei a dúvida de Marcelo Campos, que escreveu perguntando qual seria a correta interpretação da profecia das 2300 tardes e manhãs que nós encontramos no capítulo 8 do livro de Daniel. Seria a dos Adventistas do Sétimo Dia, que afirmam que ela foi concluída no ano de 1844, com o grande desapontamento e o início do juízo investigativo? Ou seria a das Testemunhas de Jeová, que afirmam que ela se cumpriu durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta para essa pergunta é que ambas interpretações são completamente fantasiosas e totalmente erradas. As 2300 tardes e manhãs, elas não possuem absolutamente nenhuma relação com eventos recentes de nossa história. Na verdade, o livro de Daniel é uma ficção literária que foi concluída no século II antes da Era Comum, durante as perseguições de Antíoco Quarto Epífanes e a Revolta dos Macabeus. E a maioria dos símbolos que nós encontramos nesse livro refletem exatamente esse momento histórico em que o autor estava desenvolvendo seu texto. Então, as 2300 tardes e manhãs de Daniel, que nós encontramos mais precisamente ali no capítulo 8, verso 14, ela é uma referência aos sacrifícios que eram oferecidos no Templo de Jerusalém e que foram abolidos durante as perseguições de Antíoco Quarto Epífanes, entre os anos de 167 e 164 antes da Era Comum. E como eram oferecidos dois sacrifícios diários, um no período da manhã e outro na tarde, é por essa razão que o texto apresenta um número de 2.300, que representa um total de 1.150 dias, que é metade de 2.300, com dois sacrifícios diários, que correspondem a um pouco mais de três anos, que é aproximadamente o período em que os sacrifícios foram abolidos. E o Templo de Jerusalém também acabou sendo profanado entre o ano de 167 e 164 antes da Era Comum, entre outono de 167 e dezembro de 164, que é a data, inclusive, relacionada às origens da festividade judaica de Hanukkah, que comemora a purificação do Templo após a profanação de Antíoco Quarto. Então, o grande problema da interpretação de alguns desses movimentos religiosos contemporâneos, como é o caso dos Adventistas do Sétimo Dia e também das Testemunhas de Jeová, é que eles herdaram alguns princípios do movimento de Widenbider do século XIX, que apresentam uma leitura bíblica historicista que, em muitos casos, é bastante fantasiosa. Entendendo, então, que principalmente os livros bíblicos de Daniel e do Apocalipse, assim como outros também que nós encontramos na literatura canônica, de forma geral, eles apresentariam diversos eventos que ocorreram ao longo da história até os nossos dias, como, por exemplo, a queda de Roma, a fragmentação política da Europa, as guerras de Napoleão, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel e ainda vários outros eventos ao longo da história. E também, em muitos casos, esses movimentos acabam inventando datações e eventos históricos improcedentes com o único objetivo de concluir alguma profecia importante para suas instituições. Por exemplo, os Adventistas afirmam que, no período medieval, no ano de 538, após a queda de três povos bárbaros que dominavam a Itália, o imperador bizantino-justiniano teria emitido um édito de supremacia papal que teria iniciado a perseguição da suposta verdadeira igreja que guardava o sábado até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi levado cativo pelas forças de Napoleão, cumprindo, então, dessa forma, segundo os Adventistas, a profecia de Apocalipse, capítulo 12, versos 6 a 14, que menciona uma mulher no deserto por 1260 dias ou anos proféticos, que seria, então, uma representação para os Adventistas da verdadeira igreja sendo perseguida por 1260 anos. Mas o grande problema com essa ideia é que ela simplesmente, de um ponto de vista histórico, não faz nenhum sentido. Porque, primeiro de tudo, é que no século VI a Itália era dominada pelos Ostrogodos, sendo incorreto afirmar que existiam três povos bárbaros disputando poder naquela época. Segundo também porque a batalha de Justiniano contra os Ostrogodos ela só foi finalizada no ano de 552, e não em 538. E também porque Justiniano jamais emitiu qualquer édito de supremacia papal no ano de 538. Essa data é totalmente inventada justamente para se encaixar com o ano de 1798 e fechar com os 1260 anos proféticos, que é a ideia dos Adventistas. Ainda outro problema histórico também é que o Papa mantinha um poder relativamente limitado, porque ele perdeu a sua influência ainda no século V, quando as igrejas orientais nestorianas se separaram de Roma. Mais tarde também ele perdeu influência no Império Bizantino e no Cristianismo Ortodoxo após o Sismo de 1054. Ele também perdeu influência com a ascensão da religião islâmica, com a Reforma Protestante, com a Igreja Anglicana da Inglaterra, que se separou de Roma, além de vários outros eventos políticos ao longo da história. Então, a ideia de que o papado foi uma poderosa força mundial que perseguiu supostos cristãos que guardavam o sábado desde o ano de 538 até 1798, é uma ideia que historicamente não faz nenhum sentido. Além de várias outras interpretações, que são muitas delas contrárias à Igreja Católica, é que afirmam algumas coisas bastante fantasiosas, como, por exemplo, afirmar que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e também o número 666 de Apocalipse seria uma representação do papado, que é uma ideia bastante estapafúrdia, não faz sentido nenhum numa perspectiva histórica, além de também não fazer sentido nenhum com o significado original do que esses textos querem dizer. Ainda outro exemplo de profecia, que também é defendida pelas testemunhas de Jeová, é afirmar que o decreto para o retorno e reconstrução da cidade de Jerusalém teria acontecido em 457 ou 455 antes da Era Comum, no tempo de Artaxerxes, com o único objetivo de a profecia das 70 semanas de Daniel 9 coincidir com a data do batismo de Jesus, que também é uma ideia completamente equivocada, porque, além de ser uma leitura totalmente anacrônica do livro de Daniel, as 70 semanas não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E, além disso também, é uma ideia que historicamente não é correta, porque o decreto para o retorno e reconstrução da cidade de Jerusalém não ocorreu originalmente com Artaxerxes em 457 ou 455. Ele aconteceu muitos anos antes com o Ciro, no ano de 538 antes da Era Comum, que é um evento até mesmo evidenciado pelo cilindro de Ciro, que corrobora a repatriação do povo judeu, como é mencionado no livro de Esdras Nemias e também no Deutero Isaías. Com Artaxerxes I, no ano de 458 ou 428, ou talvez ainda com Artaxerxes II, no ano de 398 ou 397, porque os historiadores não possuem um consenso sobre a data exata desse evento, nós temos apenas um segundo decreto que estava relacionado à reconstrução das muralhas de Jerusalém junto à repatriação do povo judeu, por causa da oposição dos samaritanos. Mas nessa época, os judeus já estavam praticamente há um século reconstruindo a cidade de Jerusalém, e até mesmo o Templo de Jerusalém já havia sido reconstruído no ano de 515 antes da Era Comum. Então, a interpretação historicista de Daniel 9 também não faz nenhum sentido histórico. Ela é bastante fantasiosa com o objetivo de fechar alguma profecia, que para ambas as instituições é importante, mas que de uma perspectiva histórica e também até mesmo literária, o livro de Daniel não faz sentido nenhum. Agora, especificamente sobre o livro de Daniel, o consenso acadêmico entre os historiadores é que ele foi concluído apenas no século II antes da Era Comum, e não no século VI, como afirmam os fundamentalistas. Porque no texto de Daniel nós encontramos algumas palavras gregas que pertencem somente ao período helenístico. Além disso também, ele é um livro que foi aceito no cano hebraico apenas tardiamente, após o Conjunto dos Profetas, sendo um dos últimos livros que foram canonizados. Também não existem referências externas que sejam anteriores aos Oráculos Sibirinos, que foram desenvolvidos por volta do ano 140 antes da Era Comum, e também ao primeiro livro dos Macabeus, que foi desenvolvido por volta do ano 100 antes da Era Comum. O que denuncia que, antes dessa data, o livro de Daniel simplesmente não era conhecido. E também pelo fato de nós não encontrarmos ele sendo mencionado pelo Sirácida ou Eclesiástico, que foi desenvolvido entre os anos de 190 e 180 antes da Era Comum. Além também de existirem diversas referências internas ao texto de Daniel, que apresentam claramente a crise na Judéia que ocorreu na primeira metade do século II antes da Era Comum. Então, os historiadores concluem que o livro de Daniel foi desenvolvido, na verdade, por um autor anônimo, se passando falsamente pelo herói bíblico Daniel, que é mencionado no livro de Ezequiel, no capítulo 14, verso 14 e 20, também no capítulo 28, verso 3, que remonta a uma tradição ainda anterior, que nós encontramos em alguns textos mitológicos fenícios de Ungaritz, na tentativa de escrever profecias que estariam predizendo os tempos do fim, que era justamente o tempo que o autor acreditava estar vivendo, de forma muito semelhante também a Jesus de Nazaré, que também acreditava estar vivendo nos últimos tempos, assim como era a crença de muitos e muitos outros judeus daquela época, como é o caso, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo, já no cristianismo. Então, esse autor anônimo escreveu após os eventos que ele já sabia como aconteceram, se passando falsamente por Daniel, que estaria supostamente predizendo o futuro desde o exílio babilônico, na tentativa de criar um livro aparentemente antigo, que estava perdido e foi encontrado, descrevendo Deus agindo ao longo da história até o início da Revolta dos Macabeus. E, desta forma, possivelmente, oferecer conforto e esperança para os judeus de seu próprio tempo. Inclusive, apresentando de forma clara já a ideia da ressurreição dos mortos, ali no capítulo 12, verso 2, que era uma novidade teológica que começava a surgir no judaísmo do segundo tempo. E, por conta disso, o livro obteve, de fato, bastante sucesso entre os judeus e seu tempo, pois nós já encontramos cópias, até mesmo do livro de Daniel, nos manuscritos de Cumbra, sendo datados ali entre o ano de 125 a. da Era Comum e o ano 50 a. da Era Comum. O que indica que levou cerca de 40 anos até ele ser aceito como um livro autêntico por alguns movimentos judaicos de seu tempo, provando, então, que a estratégia do autor de se passar por esse herói bíblico, mas, claro, de forma falsa, foi uma estratégia que funcionou muito bem, tanto que ele chegou a ser considerado como um livro canônico pelo povo judeu e, posteriormente, também pelos cristãos. Então, em resumo, o livro de Daniel não é, de forma nenhuma, um livro profético de previsões futuras e a semelhança de um Nostradamus. Ele é um livro fictício que foi falsamente atribuído a Daniel, que apresenta, de forma simbólica, alguns eventos históricos que seguem, desde o exílio babilônico, até chegar aos tempos do autor, no século II a. da Era Comum. Mas que, em muitas ocasiões, também, acabam, inclusive, cometendo alguns equívocos históricos, como, por exemplo, mencionar que Balthazar era rei da Babilônia e filho de Nabucodonosor, sendo que essa informação está historicamente errada, porque Balthazar nunca recebeu o título real, ele foi apenas um corregente entre os anos de 553 e 542 a. da Era Comum, e também ele não era filho de Nabucodonosor. Na verdade, ele era filho de Nabonides, o que indica que o autor do livro de Daniel também não estava muito bem informado, assim, com precisão a respeito dos eventos mais antigos. E, claro, muito menos sobre eventos futuros que acontecem até os dias de hoje. Então, qualquer tentativa de utilizar o livro de Daniel à semelhança de O Nostradamus é uma leitura extremamente ingênua. Esse livro só pode ser compreendido corretamente se nós levarmos em consideração o contexto histórico em que o autor desenvolveu o seu texto, que é a primeira metade do século II a. da Era Comum, ali durante as perseguições de Antioquo Quarto Epífanes e os inícios da Revolta dos Macabeus. Com isto, eu espero ter respondido essa curiosa pergunta de Marcelo Campos. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo nos comentários aqui do YouTube. Para aqueles que gostaram demais desse conteúdo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também, para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Apoia-se. 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 Apoia-se.